Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a ver o conteúdo de limites de uma função de uma variável real. Então, se você quer aprender aí uma noção intuitiva, o que é que significa o limite geometricamente? Como é que eu observo isso? Então fica comigo até o final dessa aula para que você possa ter aí essa intuição bem apurada. Roda a vinheta! Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então, olha só pessoal, vamos começar aqui fazendo justamente essa noção intuitiva. A gente não está preocupado em técnicas, em teoremas, como é que a gente calcula o limite. Não, vamos entender o que é o limite, para que é que a gente usa esse limite, tá certo? Então, eu já trouxe para vocês aqui, ó, uma função da reta na reta, em que ela é definida dessa maneira, ó, f de x igual a x mais 2. E aí eu já trouxe aqui o gráfico dessa função aqui, tá bom? Então, o que eu quero que a gente observe é o seguinte, o que é que acontece com a função quando x está próximo de 2? Olha só o que eu estou falando, quando x está próximo de 2. Por quê? Porque eu sei que se eu chegar aqui para você e perguntar assim, quanto é que vale f de 2? Aí você vai me dizer, ah, professor, f de 2 é só substituir aqui, 2 mais 2 é igual a 4. Beleza, f de 2 é 4. Muito bem. E também se eu chegar aqui e observar, beleza, e se eu quiser me aproximar do 2 com valores em x aqui, ó, maiores do que 2? Como assim, professor? Por exemplo, eu estou me aproximando aqui, eu estou olhando o valor nesse x aqui, tô achando esse y, né? Por exemplo, chamar aqui de um x1. Aqui é o f de x1. Deixa eu apagar aqui o y daqui e botar mais para cima. Aí agora eu pego um outro x2, ó, me aproximando aqui do 2 com valores maiores, ó, ele vem e bate na função, que seria um f de x2. Né, ó? Então observe que à medida que eu vou me aproximando com esses valores de x de 2, o valor aqui da minha função, ele vai se aproximando do 4. Não é verdade? E a mesma coisa acontece se eu fizer o percurso vindo pela esquerda, ou seja, com valores menores do que 2. Por exemplo, eu vou pegar um x3 aqui. Aí eu venho, né, subo no gráfico, bateu, pronto. Esse aqui é o f de x3. Aí eu vou pegar outro valorzinho mais perto do 2, ó, vou me aproximando do 2. Aqui f de x4, né? Ficou mais perto aqui. Então à medida que eu for me aproximando do 2 também pela esquerda, observe que os valores, ó, de f aplicado nesses pontos também vão se aproximando do 4. E aí quando isso acontece tanto pela direita quanto pela esquerda, a gente diz que a função, quando x tende a 2, ela vale 4, certo? E aí a gente escreve assim, ó, limite de f de x, quando x tende a 2, isso aqui é 4, tá certo? Mas eu consegui concluir isso aqui porque primeiro eu analisei o limite de f de x, quando x se aproximou de 2 com valores maiores do que 2, e aí eu represento por esse maisinho aqui e a gente concluiu que seria 4, graficamente, e a gente viu também que quando eu me aproximei do 2 com valores menores do que 2, que a gente vai representar assim, o gráfico da função também se aproximou de 4, né? A gente viu tudo isso aqui graficamente. Agora olha só o seguinte, digamos que no lugar de considerar essa função g, eu considerei essa outra função agora, g, r menos o 2, tá? Eu tô tirando o número 2 do domínio, nos reais, de modo que g de x é x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, né? De fato, o denominador não pode se anular, eu tô tirando o 2 aqui do denominador, né? Então beleza, essa função tá bem definida, e o gráfico dessa função é praticamente esse. A única mudança é que no x igual a 2 ela vai tá aberta, tá? Ou seja, professor, e como é que você sabe? Bem, eu consigo fatorar aqui, né, ó, x mais 2 vezes x menos 2, produto da soma pela diferença, dividido por x menos 2. Simplifica aqui e isso é x mais 2. Aí você pode até dizer, professor, então também essa função ela poderia estar definida nos reais, já que você simplificou? Não, tá bom? Uma coisa é você ter a expressão da função da função, é essa. Aqui é uma expressão que vai nos ajudar a desenhar o gráfico, beleza? Eu posso desenhar o gráfico de x mais 2, lembrando que eu tenho que tirar o 2. Então, eu vou aproveitar esse mesmo gráfico que a gente já fez aqui e vou fazer o gráfico da g. Então quando eu vou fazer o gráfico da g, a única diferença, ó, é que agora eu boto, ó, uma bolinha aqui. Tá certo? Então, essa reta aqui com esse furinho aqui no x igual a 2, ele passa a ser o gráfico da nossa função g, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, eu consigo calcular g de 2? Não consigo, né? Por quê? Porque não está definido no 2. Hum, beleza, professor, não consigo calcular g de 2. Professor, e o limite quando x tende a 2? A gente consegue, ou seja, o limite de g de x, quando x tende a 2. A gente consegue calcular? Consegue, tá? Porque como eu falei, lembra? Quando eu estava fazendo aqui para f, né? Eu estava analisando, ó, quando x tende a 2 pela direita, quando x tende a 2 pela esquerda, nunca eu falei aqui para vocês quando x é 2. Então, o limite para gente, o que importa é o comportamento da função perto daquele valor, tá certo? Então, eu analiso a mesma coisa, ó, quando eu estou me aproximando aqui do 2, com valores maiores, a função, ela está se aproximando de onde? Ah, ela está se aproximando do 4. Então, isso quer dizer para a gente que se eu olhar, ó, o limite com valores maiores, isso aqui é 4. Da mesma forma, o limite quando x tende a 2 com valores menores do que 2, ou seja, agora eu venho com valores menores do que 2, né? Eu venho aqui, mas eu vou acompanhando o gráfico da minha função. Então, quando eu estou me aproximando do 2, ó, o gráfico da função está se aproximando de 4. Então, isso quer dizer que esse limite à esquerda, limite lateral à esquerda, né? Ele vale 4. E como os dois limites pela direita e pela esquerda coincidiram, né? A gente conclui que esse limite aqui de g de x, quando x tende a 2, isso aqui é 4. Tá bom? Então, beleza. O que é que eu quis chamar a atenção para vocês aqui? Primeiro, o limite, o que importa é o comportamento da função perto do ponto, né? Então, a primeira coisa que você tem que guardar aí, o limite de uma função num ponto é o comportamento da função perto daquele ponto. Foi o que a gente viu aqui. Segunda observação, a função, ela não precisa nem estar definida, né? Naquele ponto e mesmo assim eu consigo calcular o seu limite. Certo? Então, essas são as duas coisas que a gente já consegue guardar aqui com relação a esses dois exemplos que eu coloquei aqui. Eu vou colocar mais um exemplo para ver se a gente fixou direitinho esse entendimento que é o comportamento que influencia para a gente e vai nos dizer quem é o limite. Claro, depois a gente vai ver todas as técnicas, teoremas que vão nos ajudar a calcular limites e também vamos ver uma definição formal, tá bom? Mas vamos ver um outro exemplo aqui para a gente ir pegando ainda essa noção intuitiva aí para que a gente não tenha, né, dificuldade de entender o significado desse limite. Então, olha só, pessoal, trouxe aqui um segundo exemplo, uma função definida de zero mais infinito na reta em que f de x é igual a 1 sobre x, tá? Esse aqui é o gráfico da função 1 sobre x e aí eu quero que a gente, né, identifica aqui quem é o limite de 1 sobre x quando x vai para zero e quem é o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito, tá bom? Olha só, então, primeiro, né, o que importa, ó, eu vou olhar aqui, ó, eu tô querendo ver x tender a zero. Então, aquilo que eu falei no caso, no exemplo anterior, a função, ela não precisa estar definida em zero para a gente calcular o limite. De fato, ela não tá também definida em zero, né, porque não existe 1 sobre zero nos reais, tá bom? Então, beleza, mas não tem nenhum problema. Para ser bem mais preciso, só faz sentido a gente calcular aqui o limite quando x tende a zero com valores maiores, né, porque a função, ela não tá definida à esquerda do zero, tá bom? Então, a gente vai analisar o que é que tá acontecendo, ó, quando eu tô me aproximando aqui da origem, né, quando eu tô fazendo x se aproximar da origem. Bem, minha função, ela tá crescendo, ó, à medida que eu vou me aproximando, ela vai crescendo. Inclusive, eu coloquei até um quadrinho aqui, né, fui calculando alguns valores na calculadora justamente pra você ver isso, né, então eu peguei aqui, ó, x e f de x, onde f de x é 1 sobre x. Então, quando x é 1, aqui dá 1. Quando x é 0,5, aqui vai dar 2. Quando x for 0,25, vai dar 4, né, ou seja, eu tô diminuindo os valores de x, né, até, por exemplo, quando eu chegar aqui x, quando x for 0,001, então 1 sobre x vai dar 100 e assim sucessivamente, né, à medida que eu for diminuindo aqui, eu vou encontrando sempre valores maiores, só que eu nunca chego até o zero, né, mas eu posso me aproximar tanto quanto eu queira, né, vou me aproximando sempre colocando aqui decimais e sempre vou encontrando valores maiores. Então, quando isso acontecer, né, ó, e aí a gente observa esse comportamento, a gente diz que a função, o limite da função é mais infinito, tá certo? Ou seja, isso aqui tá dizendo pra gente o comportamento da função quando eu me aproximo do zero. Tá dizendo o quê? Que a função cresce indefinidamente. É essa intuição que a gente tem que ter, tá bom? É essa informação que a gente tem que falar. Beleza. Agora, eu quero analisar quando x vai pra mais infinito. Como assim, professor, pra mais infinito? Esse símbolo aqui quer dizer o seguinte, eu tô olhando x cada vez maior, tá? Quando x vai pra, né, sei lá, um trilhão, um quadrilhão, pra esses valores bem altos, né? Então, o que é que acontece com esse número à medida que eu for crescendo? Será que ele vai tender pra algum lugar? Né? É essa pergunta. E aí, a gente pode observar aqui, ó, à medida que eu vou crescendo, ó, os valores de x, que é andando aqui pra direita, né, ó, no eixo x, o meu gráfico, ó, ele tá se estabilizando, né? A gente pode falar assim, ele tá se estabilizando, né? Que bom que isso aqui fosse o gráfico da inflação, né? Se fosse a inflação com o tempo, seria bom, né? Porque a gente estaria indo pra inflação zero. Isso aí seria bem importante, né? Então, observe, né, ó, que eu tô fazendo o gráfico x crescer e o valor de y, ele tá caindo. Coloquei também um quadrinho aqui pra gente observar, ó, à medida que eu vou crescendo com os valores de x, os valores de 1 sobre x, eles vão diminuindo, tá bom? E aí, quanto, né, maior o valor de x mais próximo de zero, eu vou me tornando, tá certo? E aí, então, isso diz pra gente que o limite de 1 sobre x, quando x vai pra mais infinito, isso aqui é igual a zero, tá bom? Então, é isso, essa é a noção intuitiva, isso é o que significa. Claro que tem muitas outras situações, né, então, se você não quer perder nenhum detalhe e ainda não é inscrito no nosso canal, você possa se inscrever também deixar o like aí no nosso vídeo, se você achou, né, interessante aí esse assunto pra você, tá bom? E fica ligadinho, porque nas próximas aulas a gente vai aprender a calcular vários tipos de limites, a utilizar truques algébricos pra resolver o limite, né? Então, tudo isso são cena dos próximos capítulos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!